Música Tem paca aí Tem paca aí Tem paca aí Bora, bora, diriz aí Para, para Felipe, vem aqui em Correio, vê se tá certo Vamos lá, bora, 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 bora Vai botar aí atrás dele, hein? Tô reitando aqui Bate de vaga, bate direito aí, rapaz Bata direito aí Ele vai cruzar mais ainda, é o contrário. Atenção à segurança! A segurança morreu. Descida de frente!